Oi gente, eu tô aqui toda estranha, com a cara lavada, toda sem maquiagem, mas como vocês são meus amigos, se acostumem, porque vocês vão me ver assim mesmo, com roupa de casa mesmo, mas depois vai ter uma transformação, porque eu vou me maquiar, vou colocar um look mais bonito, né, porque esse aqui não tá dando, né. E eu vou ir num show do Humberto Gessinger, que é meu ídolo, eu amo muito ele, sou muito fã desse cara, e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo, até eu me ajeitar e chegar lá, e ver o show, e curtir o show, e vocês vão poder ver isso comigo, e vai ser legal também que vocês vão ver dicas de maquiagem, a maquiagem que eu vou fazer, a roupa que eu vou ir também, e já dar uma ideia pra vocês, quando vocês forem a algum show de rock, ou alguma outra coisa parecida, que vocês possam tirar de inspiração, então vai ajudar um pouquinho vocês, e vocês também vão me conhecer melhor, né. Então, vamos lá, que agora eu vou me transformar, vou ficar mais bonitinha, mais apresentável, e eu espero que vocês gostem muito desse mini vlog, e vamos lá comigo então. Então, gente, eu já trouxe a câmera pra cá, e eu vou mostrar pra vocês eu me maquiando. Música 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 Então agora eu vou lá me arrumar, eu vou trocar de roupa, e já vou mostrar pra vocês aí todo o look, como é que eu vou sair, e me esperem aí que eu já volto. Música Oi gente, tô pronta já, pra sair, daqui a pouquinho eu vou sair, a gente vai sair às 5 horas, e o show começa às 7, o do Humberto começa às 9 horas, mas é bom estar antes lá, pra ficar bem pertinho dele, né, porque vai ter bastante gente, e eu vou mostrar meu look agora pra vocês. Então, se vocês tiverem algum show de rock, e quiserem se inspirar em mim, tá aí o meu look pra vocês se inspirarem. Então vamos ver como é que ficou o meu look. Música Música E agora eu tô saindo, vou lá encontrar meu tio, e daí eu mostro pra vocês tudinho lá do show, que vai ser muito legal, e vocês vão curtir aí comigo, do outro lado da telinha, né. Então vamos lá. Música Oi gente, acabei de descer do ônibus, eu não gravei lá no ônibus, porque tava cheio de gente, e eu fiquei com muita vergonha, mas eu tô gravando agora, tô quase chegando lá. Música E agora são 6 horas, e eu tô com vergonha, gente. Música Agora são 6 horas, e o show começa às 9, mas eu já tô indo mais cedo, pra pegar um lugar legal lá. Então, quando eu chegar lá, eu vou gravar mais um pouquinho e mostrar pra vocês. Música 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 Dá uma volta aqui enquanto o show não começa, eu e meu tio aqui, bem legalzinho aqui o lugar. Todo ano eles fazem esse projeto aqui, e daí tem esse show, que é bem legal. Música 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 muito, achei muito legal, me diverti bastante, e espero que vocês tenham gostado desse dia, e é isso aí, agora eu vou descansar, porque já é 11h30 da noite, eu vou trocar de roupa e me ajeitar aqui pra dormir, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, mais adiante eu vou fazer outros vlogs, e se vocês quiserem que eu faça outros vlogs, curtam aí o vídeo, deixem nos comentários se vocês gostaram, e então é isso, tchau e até o próximo vídeo. O que era permanente, transcendente, de repente eu esqueci, o que diz a teu respeito, aquela camiseta do Eicine?